Nossa equipe acabou de chegar de Martinho Campos, a reportagem da Denise Guerra e do Reginaldo Dias trazendo todos os detalhes a respeito da prisão, aliás, de oito pessoas detidas, envolvidas com roubo de veículos na região ali de Martinho Campos, Pitanguia, enfim, os detalhes, aqui agora, vai. A Ana foi lá e pegou esse carro, levou a dar uma voltinha na cidade, um carro diferente pra andar, é bom de vez em quando, a máquina nova. Ah é? É bom, é, carro dos outros, sem pagar, pra bater, é isso mesmo. Você não tem vergonha disso não? Nenhuma, porque tem que ter vergonha, é um lula que rouba lá e não vai preso, não tem culpa não, não está prendendo a coisa. Anderson Ferreira, de 23 anos, está preso de novo por roubo, já é a terceira vez que ele é detido. Agora foi parar na delegacia de Martinho Campos, junto com sete suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, eles alugaram este corsa em Pompéu e foram para a cidade de Felicilândia, onde roubaram este ponto. Depois, seguiram para Albert Saxon, distrito de Martinho Campos, onde assaltaram um bar. Eles chegaram a pé no bar, anunciaram o assalto, dois deles portando arma de fogo e um se apoderou de um taco de sinuca do próprio estabelecimento. E nesse local, efetuaram a subtração de dinheiro, cervejas, celular da vítima e também um veículo automotor. A polícia informou que o grupo seguiu para a BR-352, onde fez mais vítima. No meio do caminho, utilizando esse veículo roubado, eles fecharam o outro veículo que estava na rodovia, anunciaram o assalto, levaram esse veículo, um Fiat Stilo, abandonaram o VW Fox, que tinha sido roubado no bar e empreenderam fuga. A polícia militar conseguiu localizar os suspeitos. Houve um cerco e aí teve troca de tiro entre policiais militares e esses criminosos. Foram apreendidos celulares, dinheiro e esta réplica de revólver. Os oito suspeitos são amigos e alguns têm parentesco. As adolescentes são irmãs e primas deste suspeito de camisa vermelha. Delegado, agora a investigação é para saber se eles estão envolvidos em outros crimes aqui pela região? Isso, nós temos roubos de motocicleta na região com utilização de armamento semelhante, temos crimes de roubos na cidade de Pompéu, então a gente vai verificar agora com essas delegacias qual que é o envolvimento deles, o possível envolvimento deles na prática de outros ilícitos. Resta bem claro que estão realmente dedicando-se à atividade criminosa, enfim, para a felicidade da sociedade, eles se deram mal nesses assaltos ocorridos em Martil Campos, em que foram capturados. E também verificamos o envolvimento de outras pessoas que possam, porventura, estar compondo essa facção, essa quadrilha que está atuando aqui na região. E o Anderson já está pensando no próximo crime, para quando sair da cadeia. Eu quero soltar um bangor e ficar muito dinheiro. Mesmo? Você já tem parceiro para isso? Não tenho nada, parceiro é rumo em qualquer lugar, basta ter arma. Ô cidadão, fazer gracinha aqui para a câmera é muito legal, cidadão. Eu quero ver você fazer gracinha com o delegado. Vai fazer gracinha com o delegado para ver? Vamos voltar na entrevista dele no início da reportagem, você presta atenção no que ele falou. Vai aqui. Nós foi lá e pegamos esse carro, dá uma voltinha na cidade, um carro diferente para andar, é bom de vez em quando, a máquina nova. Ah é? É bom. O carro dos outros, tem que pagar para bater, é isso mesmo. Você não tem vergonha disso não? Nenhuma. Porque ele tem que ter vergonha, é um lula que rouba lá e não vai preso. A gente tem culpa não, não. A gente está prendendo é com isso. Tem que colocar tudo no saco, esse tipo de cidadão aqui, político, corrupto, e colocar no saco, né? Coloca no saco e joga isso no lixo para ser triturado, sumir da humanidade. Você tem que acabar. Nossa, Augusto, você está sendo muito radical. Olha, infelizmente esse país está precisando de algo radical para ver se coloca a ordem. Porque senão nós vamos conseguir, vamos continuar ouvindo esse tipo de coisa aqui. Ah, peguei a moto nova de vez em quando, é bom, além dos outros. Ah, vai fazer gracinha, cidadão, com o delegado. Aqui não. E eu quero ver se na frente do delegado, depois, agora lá, que a imprensa já saiu, a equipe já saiu de lá, quero ver se você está com essa gracinha toda para o delegado, doutor Rodrigo Noronha. Parabéns, doutor. Parabéns aí, viu, doutor. É isso aí, não pode dar trégua para esse tipo de gente, não. Bicho ruim esse gente. Nossa. Ei, Reginaldo, você passa a cada homem, Reginaldo. Reginaldo que filmou esse cidadão. É obrigado a ficar ouvindo ainda. É aí, a família. Ah, disse que a família estava toda lá na porta da delegacia. Deve ser para aplaudir, né? Parabéns, meu filho. É isso aí. Ai, papai. Tuve ser para a família. Tchau, gente. E aí, vai lá. Obrigado.